Então, meus amores, vim aqui tomar café com vocês, né, aqui nesse canal, meu lanchinho da noite. E, meus amores, antes de começar a comer, né, tomar aqui o nosso cafezinho, ó, eu vou indicar o canal aqui pra vocês, o canal da Família Lopes, tá, gente? Ela tá com quinhentos e poucos inscritos, ela tem vários videozinhos legais, tá? Então, vou pedir o apoio de vocês pra ir lá, tá, gente? Vocês irem nesse canal aí, vocês estão me ajudando também, tá? Vocês ajudam eles e me ajudam também, tá bom? Aí, quem for lá, coloque a hashtag Empirabaianinha, eu vou deixar o printz aqui passando, tá, pra vocês irem lá, tá bom, meus amores? Não esqueça, tá, e o link vai tá na descrição do vídeo. Meus amores, eu vou comer aqui, ó, cortar aqui essa bananinha, ó, bananinha da terra. Quem aí gosta de uma bananinha da terra? Gente, falar nisso, eu... Vocês já comeram paçoca de bananinha da terra? É uma delícia. Do jeito que ela tá aqui cozida, ó. Vocês ralam o coco. Pega essa bananinha cozida aqui, ó. Vocês pisam ela todinha. Mistura com uma gaça de coco. E depois vocês vão montando ela assim, tá passando por escuros. A carne é lisa. Não fazia muito. Eu trabalho na carne de família. Hum! Temos aqui também, ó. Hum! Não tem queijo. Tem até alface, tomate. Eu vou rebotar. Pra gente comer à noite, eu boto a carne de hambúrguer, ovo, alface, tomate, cebola. Pra mim, comida, eu não gosto, né? E queijo. E queijo. Mas também não tem queijo. Então, vai assim mesmo. Também não quis fritar ovo, não, ó. É uma delícia. Hum! Hum! Já fez um colete, ó. Eu falei, vai pra eles ali comprar um peixe, né? Eu não vou deixar mandar muito ele sair à noite não, sabe? Não tem que esperar, mas... De dia já não é bom, né? E ou à noite. Ó. Aí eu monto cada um desses aqui ó, com queijo, presunto, ovo, frito, alface e tomate, cebola. Gente, uma coisa que eu gosto muito também, é o miami. Gente, você já tomou, já comprou esse leite aqui, é isso pra sempre usar. Rapaz, peraí gente. Voltei, Cactieri sem camisa. Ó. É leite bom o nome desse leite, é uma delícia. Deu de cintas gramas. Gente, Cactieri, só pode ficar sem brusa, viu? Ó, gente, eu tô sem minha rig-like, infelizmente, né? Tô usando o tripézinho de mesa, aquele miudinho. Então, pra gravar com vocês, meu tripé não fica em pé, mas eu vou comprar outro pra mim, em breve, fé em Deus. Ele nem fica em pé, nem acende a luz, né? Infelizmente. Um tripé que eu comprei no maior sacrifício, viu? Eu vi, não sei quantos passaram aquele tripé, eu comprei no mercado livre. Mas, um no uso, outro usa, aqui em casa, já fui. Você viu aquele carro aqui, coisa que muito mexe, não presta? Vai ter que comprar outro pra mim. É por isso que a iluminação não tá tão boa, mas eu passei aqui, porque não dá pra ver. Passei uma sombrazinha aqui. Não dá pra ver não, tá preto. É claridade. Um lábio de olho. Meu cabelo, gente, tá horrível. Olha lá. Eu já comprei progressiva pra dar. Mas eu mesmo não quero dar, vou pagar pra alguém pra dar, né? No salão. Falei pra galera pra ela vir aqui dar, porque ela também trabalha com o negócio de cabelo. Pagar pra ela dar. Ou eu vou no salão. Também, comprei um secador ontem, gente. Né? No mercado livre. Meu secador. Né? Vocês vão, tomando aí o dinheiro da divulgação, comprei meu secador. Aí eu tenho branco, mas não tenho um secador. E às vezes, ó, meu cabelo tá aqui. Às vezes eu quero sair. Às vezes até lavo. Ou, gente, eu detesto aí com o cabelo molhando. Mas, às vezes, quando... Que nem agora mesmo, ele tá um pouco meio, né? Não tá liso. Assim, tá voltando, né? A raiz. Aí, às vezes eu vou sair, eu lavo ele. E aí, às vezes, eu tenho que sair com ele molhar. Meio horrível. Com o secador, né? É mais prático. Sai do banheiro, sai do banho, lavou, secou. Aí, quando eu chegar, eu mostro pra vocês. Vocês vão cuidar de mim um pouco. Aí, Marcos, fala assim. Por que você não usa maquiagem? Não sei o que eu tenho. Mas, eu não sei nem me maquiar. Também não tenho. Eu não sei nem o que vem primeiro, o que vem depois. Aí, às vezes, a gente se maquiava, pra poder ficar pagando mico, né? Precisa não me maquiar, não. Olha a porta da janela do quarto. Do meu quarto. Chuva, gente. As vezes, o cabelo molha. Se não, eu tô lá como tá. Porque maquiagem é muito bonito, né? Mas, se eu soubesse maquiar, que se não souber... Mas, eu vou comprar uma sombra pra mim. Uma base. Eu não sei. Tô certa de base pra minha pele. Aí, ontem eu gravei rotina, né? Hoje, sábado, eu fiquei mais relax. Então, eu gravei rotina pra vocês aqui. Agora, na verdade, eu falei, vai gravar. Bom, só que minha... Janta da noite. Sem feijão, tem arroz, né? É, eu gravei comer essas coisas à noite. Eu até comi, mas... Não, não. As coisas na gente ficam no verbo, ficam enjoado. Então, é isso, meus amores. Vão encher buchinho. Vocês não esqueçam, tá? De ir lá no canal da família Lopes, tá, gente? Ela é uma senhora. É uma pessoa já, assim... Uma senhora, né? Muito agradável. Gente boa. Lá, os vídeos dela são top. Tá bom? Então, eu vou lá. Vou soltar esse vídeo aqui. Depois de uma, duas horas, eu vou lá ver quem for lá no canal dela, tá? Vou lá nos comentários, viu? Vou lá no link que eu deixei aqui, ó. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau.